Que a gente tem que descansar Isso não é mistério Basta somente crer Isso não é mistério Nem é mistério Depende só da fé E é por isso que a gente não se entrega não E não tem bandeira branca, não tem redução A gente não se entrega Mas vai até o fim Mesmo quando não tem jeito Deus dá o jeito a mil Depende só da fé Se é crente, é corajoso, não conforma não se entrega não Não errua, não desistir, não olha pra trás Se é um puro, vai em frente, enfrenta tudo Vê se é lutar e na cara do inimigo e vai O que ele está vestido, revestido e tem vencido No poder dos braços de Deus E se é crente, é corajoso, não conforma não se entrega não E é por isso que a gente não se entrega não E não tem bandeira branca, não tem redução A gente não se entrega não A gente não se entrega não Mas vai até o fim Mesmo quando não tem jeito Deus dá o jeito a mil Depende só da fé Se é crente, é corajoso, não conforma não se entrega não Não desistir, não olha pra trás Se é um puro, vai em frente, enfrenta tudo Vê se é lutar e na cara do inimigo e vai O que ele está vestido, revestido e tem vencido O poder dos braços de Deus Dos braços de Deus Muito obrigada